Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem e feliz aí Nesse domingo, eu sei que domingo é um dia de reflexão e nós escolhemos trazer aos domingos para vocês Uma nova série pensada por mim, pelo professor José Eduardo, sobre as cinco grandes verdades que ninguém fala para os concursos públicos E hoje nós vamos falar justamente sobre a primeira, e é uma verdade que ninguém quer ouvir E eu vou trazer ela para você agora, se você não aprender a abdicar de certas coisas, você nunca vai passar em um concurso Como assim professor? Eu não estou falando só de coisas, de pessoas, de situações, de experiências, enfim Sim, você tem que aprender a abdicar O grande fator que nos diferencia como humanos, dos animais irracionais, é justamente a capacidade de abdicar De saber aquilo que é bom para nós, aquilo que nos compete e aquilo que não E eu digo para vocês de dois exemplos, eu me uso de exemplo 2008, 2009, 10, 11, eu sempre fui um cara que adorou Saí de balada, festa, viagem, oba-oba, legal Hoje eu posso fazer isso? Posso, claro, eu já fui aprovado no concurso Você quer fazer isso? Depende, você quer estudar de verdade? Sim ou não? Não estou falando para você não fazer nada na sua vida Mas se você não estudar, não ter uma rotina, não se dedicar É humanamente impossível você fazer tudo isso E ainda estudar para concurso público Na mesma intensidade É impossível Então você tem que ter a maturidade para você identificar na sua vida Aquilo que você pode ou deve justamente abdicar Para ter resultados melhores Ninguém é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo 2008, 2009, 10, eu assistia a aula E não passava no concurso público porque eu não me dedicava Durante a Copa do Mundo, quando eu já estava estudando de verdade aqui no Brasil Eu tinha ingresso para os jogos E eu não assistia Eu não ia aos jogos Eu perdi os ingressos Eu praticamente não vi os jogos na televisão Porque eu estava estudando de verdade Eu não estou falando aqui sobre extremismos Não estou falando para você não ter descanso Inclusive eu já gravei vários vídeos sobre a importância do descanso A importância do treino Do treino físico Inclusive as válvulas de escape Não é isso Eu estou falando que você vai ter que aprender Ao longo da sua vida Aquilo que você vai ter que abdicar E digo mais Uma relação Pode ser que você tenha que abdicar de uma relação Pode ser que você tenha que abdicar de uma relação Não só para passar no concurso público Mas para você ter serenidade Para você ter paz na sua vida Tudo bem se você tiver que abdicar de uma relação Eu tive que abdicar de uma relação Para ter paz na minha vida Enquanto eu estudava para concurso público Ninguém morreu Cá estou Feliz Vivendo uma ótima vida Aprovado Sabendo um pouco sobre concurso Para poder te dar esses exemplos E cá estamos nós Você tem que escolher Diante da sua maturidade Diante do seu discernimento E diante da sua capacidade De fazer uma escolha na sua vida Que seja profícua Que seja benéfica para o seu futuro De escolher o que você quer fazer Se vai ser a viagem Se vai ser o bar Se vai ser a bebida Se vai ser a balada Se vai ser ficar sentado Mexendo numa rede social Se vai ser ficar vivendo a vida De uma outra pessoa Se você vai correr Atrás daquilo que você quer Nós não estamos aqui Para fazer milagres Não pense que um curso preparatório Qualquer curso preparatório Vai fazer milagres E se ele te fala Que vai fazer milagres Se algum professor te fala isso Ele está mentindo Não somos magos Nós damos para você As ferramentas Nós damos para você A preparação O atendimento O material A organização de estudos Mas quem tem que sentar Na cadeira E estudar É você Você que tem que se dedicar Nós somos aqui Ferramentas Nós estamos aqui Desenvolvendo algo Para facilitar Para encurtar O seu caminho Para aprovação Mas para esse caminho Ser efetivamente Encurtado Você precisa Sentar na sua cadeira Cumprir as suas metas Realizar os seus objetivos E aí sim Você vai Efetivamente poder Fazer tudo o que você quiser E eu te digo Você ainda vai continuar Abdicando de muitas coisas Na sua vida E não tem problema nenhum Com relação a isso Só que você vai poder escolher Outras coisas Para abdicar Tá certo? Um ótimo domingo Para vocês Fiquem atentos Aos nossos próximos vídeos Domingo que vem Tem mais um vídeo Dessa vez Com o professor Eduardo Vocês vão gostar Muito do conteúdo Que nós temos Para vocês Obrigado